Opa, tudo bem? Você já parou para pensar em como a história da jQuery é inspiradora? Em como ela foi importante para o desenvolvimento web? Hoje eu vou falar um pouquinho de jQuery. A jQuery está sendo abandonada por muita gente aí, e eu acho que faz sentido no momento em que a gente está vivendo. Mas, apesar disso, e eu tenho uma preocupação aí de que quem está chegando agora na web já chegue nesse ambiente que, ah, não, jQuery é um negócio do passado, não estuda mais e tal, acabe perdendo alguma coisa da história ali, que eu acho que é bastante valioso a gente entender. Então, vamos lá. Olha só, jQuery. Opa, jQuery não, jQuery.com. Esse pessoal aqui. Muito bem. Aqui o site da jQuery. A jQuery foi lançada, a primeira versão, pelo John Riesig em 2005. Cara, para para pensar nisso. Fazem 13 anos, 13 anos que foi lançada a primeira versão da jQuery. E aí, quando ela foi lançada, ela trouxe para o desenvolvimento front-end um monte de coisas que hoje todo mundo usa. Hoje são padrão por aí, mas que até então eram muito, muito novidade. Quando você compara a jQuery com os concorrentes daquela época, você compara ela com a Prototype, por exemplo, que foi, acho que, um dos principais concorrentes, você percebe a diferença. Bom, coisas legais, assim, de jQuery.com. Eu vou baixar aqui, vou usar para que você entenda. Eu vou baixar aqui, vamos lá. Muito bom. Tem o jQuery na minha página, nessa página aqui. Vamos colocar um pouquinho de HTML aqui, para que a gente possa... Está aí, HTML. Bom, primeira coisa, olha só, vamos lá, você sabe, né? A jQuery tem aquele atalho, você pode rodar com dólar, assim, e tanto faz rodar dólar ou jQuery. E aí, tem um modo de compatibilidade e tal, isso aqui. A ideia disso aqui era simplesmente que você pudesse digitar menos código. Que jQuery ia ser um negócio tão usado, e eles conseguiram. Foi muito, muito, muito usado por todo mundo durante anos. Fosse um negócio tão usado, tão usado, que todo mundo soubesse. Dólar é jQuery, e aí você só precisa digitar um caractere e tudo mais. Então, primeira coisa, olha só. Dólar P me retorna uma lista de parágrafos. Hoje, você pode fazer assim. Query selector all P. E você tem uma lista de parágrafos. Mas isso aqui, quando a jQuery foi lançada, isso não existia. A ideia de você usar seletores CSS no JavaScript, para obter os elementos do HTML, isso aqui, para mim, pelo menos, foi novidade na jQuery. Eu sei que o pessoal do W3C estava discutindo o assunto e tal, mas o desenvolvedor poder usar isso, a primeira vez, foi na jQuery. E é fabuloso. Essa ideia é fantástica. Tão fantástica que a gente ficou muito feliz quando a API Query Selector veio para o HTML5. Então, a jQuery foi pioneira, lançou essa ideia aqui. Então, essa é uma ideia muito legal. Outra ideia muito legal da jQuery é essa aqui, olha só. Você pode fazer assim. E aí você tem um objeto. E aí você quer procurar dentro dele. E agora eu tenho os P's dentro do main. Que você também pode fazer com Query Selector. E olha lá, que lindo. Quer dizer, tudo isso que hoje a gente usa no dia a dia, o pessoal diz, ah, por que você ainda usa jQuery? Usa só JavaScript, já faz tudo e faz mesmo. Eu estou abandonando jQuery aqui. Tem uns projetos legados que ainda tem. Então, a gente tem que saber jQuery, mas um projeto novo não tem usado. Mas é preciso dar o crédito. A Query foi pioneira nesse negócio aqui. Foi muito, muito pioneira. Bom, próxima coisa que eu acho interessantíssima. E essa aqui, olha só. Eu vou pegar os parágrafos. E você está... Está em CSS, né? Isso. Você está uma cor. E olha o que é o retorno dessa função que seta a cor. É o próprio objeto de parágrafos. Então, se eu quiser chamar várias funções, fazer várias operações com o objeto, eu posso fazer assim, olha só. Olha só. Opa, faltou um. Aí. Então, olha só. Estou setando a cor. Em seguida, estou atribuindo um evento aqui. Estou fazendo a tática no evento click. Isso aqui a jQuery chamou, e na verdade isso é um pattern. Já existia antes a jQuery, mas ela foi implantada pelo John Recyc com muita sabedoria, eu acho, na jQuery. Um pattern chamado command chain. Então, você pode fazer command chain e você vai chamando um comando depois do outro, depois do outro, depois do outro. Ok? E isso facilita muito a vida do programador na hora que está usando aqui. Essas são algumas das novidades que a jQuery trouxe. Command chain é um negócio que não tem na API do HTML5, porque, não sei porquê, não vou falar mal deles, nem sei porquê, mas seria fantástico. Isso aqui poupa um bocado de trabalho. Outra coisa que a jQuery trouxe, cara, e que hoje é comum, a jQuery implementou o MapReduce. Ok? Então, você pode vir aqui e fazer assim, olha só. Olha lá, que lindo. Está vendo? Ok? Volto o código aqui para você ver. Está vendo? Ponto it, que faz o que faz o ponto map hoje. Então, você tinha na jQuery o padrão MapReduce implementado com outros nomes, infelizmente. Aqui, acho que eles comeram bola. Então, agora, se você tentar, você vai encontrar as funções de MapReduce. Elas estão lá, mas quando a jQuery foi lançada, não tinham esses nomes. Então, você não podia chamar .map. Você tinha que chamar .it. Mas é maravilhoso. Isso aqui é fantástico, cara. E você está falando assim, esse bobo está empolgado com o MapReduce. MapReduce tem no Array JavaScript. Sim, tem. Tem no Array JavaScript. Mas quando a jQuery foi lançada, isso não tinha. E foi sendo implantada aos poucos pelos navegadores e tal. Então, a jQuery é uma biblioteca que a história dela é bem interessante, porque conforme ela foi evoluindo, ela foi diminuindo de tamanho. Eles foram tirando o código para compatibilizar com navegadores antigos. E os navegadores foram dando suporte às coisas e eles foram reduzindo o tamanho dela. Então, ela foi fazendo fade out, sabe? Foi se apagando, se apagando conforme os navegadores e o HTML5 ia dando suporte a tudo. E eu acho que até esse fade out da jQuery foi bastante sábio, sabe? Acho que o pessoal percebeu, ah, isso aqui vai se tornar obsoleto um dia, mas enquanto é útil, vamos diminuindo o tamanho dela aí para o pessoal continuar usando. Eu achei bastante interessante, sabe? Por que eu acho que você tem que estudar jQuery? Hoje, por conta de que tem um legado por aí, tá? Então, ainda é o momento de estudar jQuery, porque você ainda pega muito código por aí para dar manutenção, muito software. Infelizmente, a gente não vive só de construir software do zero. A gente precisa dar manutenção no legado e você precisa saber essas coisas aqui, tá? Eventualmente, você pode considerar, cara. Esses dias me perguntaram isso. O cara queria usar jQuery em um projeto novo e tal. Você pode considerar. Eu posso até fazer um outro vídeo sobre isso um outro dia falando sobre escolha de tecnologia. Se você acha interessante, deixa um comentário. Eu faço um vídeo só falando disso, tá? Pode até considerar usar jQuery em um projeto novo. Tem gente usando, sim. Não é um absurdo, mas eu acho que não é o momento. Não começa um projeto novo com jQuery hoje. Mas tem um outro motivo que eu acho interessante você dar uma estudada na jQuery, que é a forma como ela criou padrões. Ela implementou padrões. Ela criou padrões. Ela criou modelos que depois vieram para o HTML5. Esse trabalho foi realmente pioneiro. Ela é muito superior às bibliotecas que concorriam com ela na sua geração. E esse é um trabalho fantástico de colocar o programador, o usuário da sua biblioteca, em primeiro lugar, sabe? Mais ou menos parecido com o que o Guido Von Rossum fez no Python também. Quando ele criou o Python, ele parou e pensou como seria uma linguagem de programação que eu gostaria de usar. A jQuery é isso. Como seria uma biblioteca JavaScript que eu gostaria de usar? Como é que poupa o meu trabalho? Como é que facilita meu dia a dia? E eu acho que isso estava no design da biblioteca acima de qualquer outro valor. Eu achei isso fantástico. É muito, muito legal. O jeito como ela implementa, por exemplo, plugins, cara. Claro, o JavaScript evoluiu de lá para cá, sabe? Então, programação funcional se tornou um negócio muito mais corriqueiro. Hoje, o conceito de módulo em JavaScript fez, inclusive, a própria linguagem evoluir nesse sentido e tudo mais. Mas quando você olha para o jeito como a jQuery implantava plugins, aquilo já era programação funcional. É bem diferente do que se faz hoje, mas já era programação funcional e era muito superior ao que existia na época. Então, o crédito tem que ser dado. E é interessante isso. É um negócio interessante de estudar porque hoje a gente está o tempo todo fazendo escolhas, fazendo apostas, criando design de bibliotecas, de componentes, de serviços. E tem valores aqui que eu acho que vale a pena ser resgatados. Beleza? Bom, esse foi um vídeo mais de opinião, não de ensinar alguma coisa, mas de contar uma história, dar uma opinião. Eu faço pouco disso aqui no canal. Me diz o que você achou. Se você acha que vídeos assim valem a pena, se você quer mais vídeos assim, deixa seu comentário aí. Faz mais vídeos de opinião, faz mais vídeos de opinião que a gente quer ouvir. Beleza? E é isso aí. Dá o joinha e valeu. No final do ano passado, a gente trouxe algumas pessoas que já lêem, que são legais, que gostaram do livro, para montar uma biblioteca aqui na FISA. E eu trouxe uma porção de livro, duas caixas de livro lá de casa para recomendar, que é esse livro aqui, olha só. Esse livro é bem legal. Ele se chama Mais Rápido e Melhor, é do Charles Duhigg, e é o mesmo cara que escreveu O Poder do Hábito.